Oi pessoal, bom dia! Hoje eu quero mostrar uma coisa pra vocês que eu tenho aqui no meu pomar. Vocês podem até achar que é bobeira, mas pra mim não é bobeira. E eu vou mostrar pra vocês e vou falar por que que não é bobeira. E eu tô muito feliz com isso, tá bom? Bora lá para o vídeo. Ó, meu dedo já tá dando uma dica. Sabe o que é que eu quero mostrar pra vocês? É o meu pé de amora. Como eu disse, parece que é bobeira, mas não é. Porque já faz, acho que mais de 27 anos que eu moro só aqui nesse lugar aqui. E desde quando eu vim morar aqui, eu sempre plantei muitos pés de fruta, muita coisa. Muitas árvores e principalmente a mora. Eu tinha uma vontade de ter um pé de amora, mas eu nunca consegui. Eu já cheguei a plantar de várias mudas, dez mudas, mais que isso até. Às vezes pegava, mas aí depois de pego, a vaca entrava, comia, ou às vezes ia roçar, cortava, as formigas vinha, cortava. Então eu nunca tive sorte de ter um pé de amora. Então desde os 20, quer dizer, faz 27 anos que eu moro aqui, é a primeira vez que eu estou tendo um pé de amora. Agora pego e já está dando amora. E é a primeira vez que está dando amora. E ele já está grandinho, ó. E está com bastante de amora. E eu vi os passarinhos aqui, resolvi vir aqui dar uma olhada. Está cheio de amora, olha aqui. Olha que legal. Adoro essa amora. Comi muito na minha infância. E eu estou aqui comendo a minha amora, olha que delícia. Está docinha. O meu neixinho está apanhando, olha. Está apanhando a amora, velho. Olha, comendo. Vem aqui apanhar uma amourinha. Apanhe aqui, olha. Apanhe essa amora aqui, apanhe. Está comendo, está gostoso, tá? E está gostoso, ó. Olha que essa aqui, é a primeira vez que está dando amora, então não é tão simples assim. Quem vê, pensa. Ah, um pé de amora, né? Mas para mim tem muita importância. Porque desde quando eu moro aqui, eu tento ter um pé de amora e não tenho. E esse pé de amora eu ganhei da minha amiga, uma muda. Já pega. E eu já trouxe muda, já pego também, mas não deu sorte. A vaca comia, a formiga comia. Alguma coisa quebrava. Às vezes ia capinar, cortava sem ver. Então, vou pensar bem, é uma coisa até especial, né? Porque 27 anos tentando ter um pé de amora aqui. Pronto, sempre não dá certo. Até que está ótimo. Ó. Adoro essa amora. Hoje eu fiquei bem feliz de chegar aqui e ver se tem amora aqui. E eu acho que já faz dia que está tendo. Olha, meu netinho está comendo. Come uma amora aqui para eles verem. Vai estar comendo, ó. Mandando brasa na amora. Ó, está comendo de monte. Vai ficar com a boquinha de roxa. Gostaram do meu pé de amora? Gente, aproveitando que eu estou fazendo vídeo do meu pé de amora, né? Para mostrar, vou dar uma dica para vocês, muito legal. Dica que a gente usava quando a gente era solteiro, quando a gente era criança. Principalmente quando a gente era moça, queria namorar. A gente pegava amora, porque naquela época a gente não tinha muito batom, né? Porque a gente não tinha dinheiro para comprar. Então, a gente usava a técnica da amora. A gente pegava amora e passava assim, ó. Está vendo? Acho que não está saindo muita cor, não. Ó. Ó. Acabou com a boca vermelhinha. E Podia até passar assim também, ó. Feito rouge. Hoje a gente fala brush, né? A gente falava rouge. Ó. É que essa amora não está muito colorida, não. Mas a gente espera secar ela dura de inteirinho na boca. Porque ela tem uma nóde que demora para sair, né? Só que ela está muito docinha, né? Gostosinha. Eu estou lambendo. Mas tem que resistir, não lamber. Porque aí ela é dura. Está vendo, ó. Dica de rouge. De brush. Aqui tudo coradinho, está vendo? Quando a amora. Aí a gente passava. E ia namorar. Aí o namorado falava, nossa, que batomzinho doce. Mas era a amora. Dica para vocês, né? Se tiver amora e usa, feito batom. É natural. E é gostosinho. Essa é fácil da cola, amora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.